O Senado vai abrir concurso público para preencher 180 vagas. A distribuição dos postos por especialidade e área foi divulgada nesta segunda-feira. Foram abertas 96 vagas para consultores e analistas, cargos que exigem curso superior. Para técnicos com nível médio são 84 vagas. Também será formado um cadastro reserva sem número específico de candidatos. Os aprovados nesta lista vão ser chamados de acordo com a necessidade do Senado. A instituição responsável pelo concurso deve ser anunciada dentro de dois meses. A previsão é que o edital seja publicado até o fim do mês de junho e as provas aplicadas no início do segundo semestre. Outras informações no site www.senado.gov.br. O último concurso do Senado foi em 2008.